Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim, pra mim, pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Nem pode imaginar os sonhos que me pudeu E com a insegurança me deixou bater Quero ouvir você, me ajuda aí, vai! Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ele deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fiel Amém Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar Lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma velha faça Nem a cor aqui não me esquecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Eu das mentiras, das palavras doces Se calou o seu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde o coração Brasil Muito bom Tamo junto, obrigado Obrigado